Essa interação. Você gosta da interação durante ou só no final? Durante também. Ah, é interessante. Sem problema não. É que eu sou professor e estou acostumado. Estou acostumado, você fica muito feliz. É, estou. Então, gratidão, gente, pelo convite. Eu venho da comunhão, a comunhão é uma casa grande. Mas quando eu venho em lugares menores, eu me sinto muito acolhido. Esse carinho a gente sente de perto. A comunhão tem mais de 7 mil trabalhadores. É imensa. Não dá para conhecer todo mundo, mas uma casa assim a gente conhece todo mundo, de perto. A gente cria, cativa e cria essa relação amorosa muito gostosa de viver. Então, falando da valorização da vida. Vou trazer uma visão de vivência minha, de entendimento espiritual. Aonde a gente, na vida, a gente vai passando e passando por etapas de consciência. A gente vai ampliando a nossa consciência. Até chegar, claro, num estado crítico, mas, isso demora muito, a gente tem que olhar para o hoje. E o que importa é a nossa consciência hoje. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode compreender, como é que a gente se enxerga. E, para entender isso, valorizar a vida é algo mundial. Como que funcionou isso para mim? Eu fui compreender Deus nos processos científicos de estudo. Então, vamos voltar lá atrás, na criação do planeta. Eu não sei se vocês sabem, mas... Tudo foi criado com minucioso amor divino. E esse amor divino, dentro da inteligência divina, faz a gente compreender melhor o tanto que a gente é amado. O tanto que essa vida é algo benéfico, algo que não só cai na valorização, mas cai no âmbito geral de viver de forma grandiosa. Então, eu comecei a compreender os processos científicos. Não sei se vocês sabem, mas a Terra está... É o terceiro planeta e ela está no ponto exato para existir vida. A gente está... Se a gente tivesse um metro adiante ou um metro atrasado do Sol, não existiria vida. Um metro. A Lua está no ponto exato para existir a vida. Cada outro planeta convergem com a Terra no seu exato lugar para existir a vida aqui na Terra. Isso não é grandioso. Isso não é fenomenal. E bem arquitetado. Então, a gente já sabe pela Gênesis, quem não leu, leia a Gênesis, que Cristo participou dessa arquitetura da Terra. Há 4 bilhões de anos atrás. Ele participou e foi regente disso. Quanto amor depositado nesse movimento. Quanto amor que Deus nos jorra assim, de forma constante. Isso é algo incrível. Então, quando eu entendi que não existe o acaso, eu comecei a acreditar mais em Deus. Acreditar em Deus, gente, é um processo. É um processo mental, emocional, espiritual. Às vezes vem pela dor, às vezes vem pelo amor, mas vem. Cada um vai ter o seu jeito. Cada um vai ter a sua forma única de crer, de sentir. Porque, na verdade, quando a gente sente Deus, a gente compreende. Portanto, a gente faz parte. Como um grãozinho de areia, isso tudo. E a nossa parte é muito importante, porque nós somos, nós temos o DNA divino. Nós temos o divino embrionário dentro de nós. Nossa fase embrionária. E é importante a gente atentar o processo de reencarnação. Para sempre compreender que é pela reencarnação que a gente vai podendo melhorar cada vez mais. Melhorar a nossa forma de amar. De relacionar. Somos seres relacionados. Então, como seres relacionados, nós vamos melhorando isso. Deus sabiamente colocou oito bilhões encarnados no mundo. Mas, pelas últimas notícias espíritas, ainda tem uns trinta e tantos bilhões ainda querendo encarnar. Querendo uma oportunidade para vivenciar na carne os seus processos de burilação, de laboratório, com aqueles que falhamos, com aqueles que falhamos, com aqueles que nos foram caros no passado e não soubemos nos relacionar direito. Então, a criação divina, ela nos impulsiona a nossa felicidade. E tem uma filosofia mais oriental que diz que não importa o início ou o fim, mas sim o meio. O seu aprendizado está no meio do caminho, está por onde você passa, onde você engaria força, onde você aprende a suportar, a ser resiliente, a compreender as suas falhas, a entender os seus processos mais íntimos, aonde dói, aonde você também é capaz. Porque se somos criaturas divinas, temos o divino capaz dentro de nós, capaz de amar de várias formas, de várias formas. O amor, ele não tem só uma via, ele tem várias, dentro das nossas possibilidades infinitas de criatividade. Um músico que toca seu instrumento, um amor, que cria uma música que modifica momentos das pessoas, ele está amando. Ele ama a arte. A arte é a expressão divina. Esse é só um exemplo, dentre vários outros. Vou trazer um exemplo aqui, que é difícil da gente ver, mas existe um cientista político que realmente se importa com a comunidade, realmente se importa com as leis que vai modificar e vai melhorar as condições das pessoas. Então o amor está em todos os âmbitos criativos que a gente pode encontrar. e valorizar a vida é trabalhar isso, é trabalhar nossas potencialidades, é entender o tanto que é importante melhorar as nossas condições morais para o outro também conseguir fazer isso. O nome disso é incentivo. O que Cristo fez conosco? Porque ele não tinha nada a ser provado mais. Então o que ele veio fazer? Ele veio dar o exemplo, ele veio ensinar. E com o exemplo dele, nós nos incentivamos a nossa própria melhoria, as nossas próprias questões. Então, dentro desse movimento de nos melhorar, nós vamos passar por experiências diversas. E nas experiências, nós só vamos nos sentir mal quando ainda algo nos incomoda muito e que temos que aprender, que temos que ver, que temos que vivenciar. Geralmente, se incomoda ainda, é porque a gente não aprendeu. É porque ainda precisa passar pela lição de novo, de novo, de novo. Até aquilo não fazer mais mal. É como um problemão que a gente achava no passado vira um probleminha. E aí a solução se torna maior. Então, à medida que a gente vai transformando algo que nós achávamos bem problemático, menor do que a gente imagina que era, a gente aumenta o nosso poder de solução. E viver é estar em constante movimento de procurar as soluções interiores, as aceitações interiores. Então, temos a encarnação como essa mãe divina que nos abraça, essa terra linda que nós temos, que todo esse processo foi criado por Deus. Então, convenhamos dizer que nem esse corpo é nosso, é empréstimo, como está no Evangelho, é tudo empréstimo. E como é que a gente trata esse empréstimo? Qual o empenho que a gente coloca nesse empréstimo? Qual o carinho, o cuidado que a gente tem com esse empréstimo? Porque um dia, o que veio da terra vai retornar a ela. E a nossa consciência divina já está implícito todas as leis. Todas as leis. Nós mesmos vamos ser dos nossos próprios julgadores, dos nossos próprios analisadores. Isso é automático. o tanto que é importante a valorização da vida, porque a providência divina sempre compreende o nosso momento. Sempre compreende o estado que a gente se encontra, o estado consciencial que a gente se encontra. Ele sempre compreende as nossas falhas, as nossas questões. mas existe o livre-arbítrio. Então, a espiritualidade no livro de Manoel Fernando de Miranda trabalha com probabilidades. E eles entendem o que é provável dentro das nossas escolhas do passado e de hoje da gente fazer. E eles entendem qual corpo é melhor da gente viver, qual família é melhor, qual pai é melhor, ou qual mãe é melhor. Isso é amorosidade. E é uma equipe que trabalha pela nossa encarnação. Óbvio, tem um mentor que cuida de nós. Mas, como a gente bem sabe, várias cabeças pensam melhor do que uma só. Trabalham melhor do que uma só. então, existem equipes disponíveis a cuidar de nós, da nossa família, da nossa sociedade. E eles são abnegados para esse incentivo, para esse amor, para essa vivência. então, a evolução espiritual somente pode ocorrer com a educação moral humana. E como vamos nos educar humanamente se não valorizarmos a vida? Como que ocorre isso? Óbvio, tem vários assuntos polêmicos. Aborto e por aí vai. Esses dias eu vi um assunto que é até pertinente aqui, da auto-eutanásia, que alguns países estão fazendo isso, a Suíça e tudo mais. Eles estão perdendo oportunidade. Eles estão num momento de dor. A gente compreende isso. Tanto que Cristo compreendeu o suicídio de Judas. compreendeu piamente e não julgou e sim acolheu. Mas o quanto isso é penoso para quem está no processo. Interromper algo que naturalmente ia servir para ele como uma ponte para algo que o Divaldo fala que se chama plástica da alma. Então, Divaldo deixa claro isso, né? Uma doença muito grave, muito séria, um câncer ou uma doença auto-imune é a plástica da alma. É o momento que a gente tem que valorizar o espírito. E eu estava conversando com você agora há pouco sobre isso, né? A gente tem que valorizar aquilo que a traça não consegue corroer, a feijurrugem não consegue, a traça não consegue comer, a feijurrugem não consegue corroer. E são os tesouros do solo. Exatamente o que Jesus fala. Qual é o nosso processo de valorização desses tesouros do céu? Porque a gente pode entender a valorização da vida, mas a vida física e a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional e a nossa vida mental não é só uma vida que tem. Nós estamos incluídos em vários processos de vivência, vários. Qual que a gente está valorizando mais? Qual que a gente está colocando mais a nossa energia? porque eu sinceramente vejo muitas pessoas eu sou psicanalista e atendo muitas pessoas em consultório que chegam lá e eu vejo que a pessoa vive uma vida física plena mas espiritualmente está morta moralmente está morto não se autovaloriza não tem uma uma não vive um propósito compreende? o tanto que isso é importante então a valorização da vida vai além dos nossos processos físicos vai além e como é esse além cada um que tem que falar isso em sua impressão cada um tem uma vivência como eu estava falando com ele que eu nasci no espiritismo mas ele não ele veio do catolicismo e começou a compreender uma questão pessoal cada um tem o seu jeito cada um tem a sua forma o importante é estar querendo ir na busca disso não tem aquela frase que diz te ajuda de céus te ajudará ou buscais e achareis é o mesmo sentido então o que que estamos buscando como estamos nos ajudando como é que está acontecendo essa autoajuda então valorizar a vida vai além do processo que a gente entende é comum quando a gente está procurando nos consertar moralmente quando a gente está procurando conviver melhor com o nosso próximo nós estamos melhorando a nossa vida então quem busca o bem vive o melhor do sentimento quem busca o bem como forma de vida vai viver o melhor do sentimento é consequência e nós temos nós espíritas já temos essa capacidade de compreender as consequências dos nossos atos porque muito nos é dado consciência espírita é algo grandioso e se muito nos é dado nós responderemos por muito também então nós temos essa consciência amar é a chave do progresso não tem como fugir disso é como uma onda gigante é natural é natural do ser humano amar é natural do espírito amar não tem como a gente fugir desse processo ah mas a pessoa me maltratou tanto ah mas a pessoa foi tão ruim comigo então ama mais e melhor porque é assim que você vai conseguir resolver as suas questões com essa pessoa você vai quebrar essa corrente liberar a pessoa e se liberar pra viver o melhor da vida pra viver o melhor do hoje então valorizar a vida também é compreender que é importante não só ter fé em Deus mas ter fé na criatura que ele depositou a vida nós mesmos que adianta da minha vida se eu tiver fé em Deus e não tiver em mim nada vai ser em vão é a mesma coisa da da frase do Saulo Paulo de Tarso aos corintios posso falar a língua dos anjos se eu se eu não amar nada vai adiantar nada vai adiantar então não adianta compreender a doutrina em todo seu processo teórico mas não aplicá-la na vida e aplicá-la na vida não é ah eu tenho que ser uma pessoa perfeita ou sem defeito não eu tenho que ser reconhecedor das minhas faltas eu tenho que compreender aquilo que ainda me é difícil aquilo que ainda na minha vida é vicioso faz mal porque todos estamos aqui no mesmo barco do aprendizado tendo cada um que compreender as suas questões a gente só consegue se livrar de um grande problema se a gente entender que aquilo é realmente o problema se a gente entender que aquilo realmente é a nossa falha então o verdadeiro espírita não é aquele que está procurando fazer tudo certo é aquele que reconhece as suas falhas quando erra porque nós convenhamos não vamos conseguir fazer tudo certo mas podemos sim reconhecer o nosso momento difícil reconhecer quando erramos com o próximo quando erramos conosco mesmo e isso é possível e eu acho isso mais nobre eu acredito que isso é mais humano quando a gente fica no movimento da vida de não não querer reconhecer as falhas a gente a gente procura ficar se endeusando e eu ouvi esses dias na na rede social quando a gente procura ficar se endeusando a humanidade para de ter humanos para ter pessoas egoicas mas quando a gente reconhece a gente está valorizando a vida a gente está valorizando hoje a gente está nos humanizando e é isso que a sociedade precisa humanos melhores reconhecedores de suas falhas reconhecedores dos seus processos difíceis das suas questões e reconhecendo não tem como não valorizar a vida realmente não tem como nós vamos sim valorizar não só a nossa vida mas quem nos acompanha quem convive conosco como é bom a gente ouvir de alguém poxa eu errei tanto com você me perdoa poxa eu não fui legal com você me perdoa eu fiz isso e isso e isso e reconheço meu erro as vezes no primeiro momento a gente não quer nem saber porque dói muito e a gente não está pronto ali para perdoar a gente não está pronto para relevar e tudo bem mas o ponto a pé inicial do amor já aconteceu já aconteceu porque alguém escolheu reconhecer sua humanidade porque alguém escolheu valorizar a vida e a vida é esses processos de relações não tem como a gente valorizar a vida se sentindo mal com ela e a gente só pode se sentir bem com a vida se a gente tratar ela com carinho com verdade com respeito com dignidade e aí sim a gente realmente está valorizando porque valor é uma medida que nos faz bem valor é uma medida que traz prosperidade que traz bênçãos benesses e como é que a gente vai trazer prosperidade bênçãos e benesses continuando com os mesmos velhos lá que nos machucam que machucam o próximo continuando com os mesmos hábitos que vão sendo passados de geração para geração como que a gente está valorizando a vida assim então às vezes a gente acha que vai ouvir questões só polêmicas de valorização de vida mas não é muito mais é a nossa vida emocional é a nossa vida mental é a nossa vida relacional com os nossos filhos com o nosso companheiro com a nossa companheira dentro do processo amoroso então eu enxergo a valorização da vida dentro de um processo de Cristo ele valorizou a vida a todo momento então historicamente a gente já tem alguns algumas certezas de que dentro da vida social de Cristo ele adorava amava estar em festas estar em momentos agradáveis com os seus a gente já tem historicamente essa comprovação ele adorava esse momento porque ele valorizava o relacionamento com as pessoas até o último dia do seu desenlace corporal hoje também mas falando do seu reencarne até o último dia ele valorizou as pessoas pedindo a Deus para nos poupar isso não é valorizar a vida ele perdendo a vida física mas ganhando a vida eterna portanto valorizá-la e como nós estamos valorizando a nossa vida hoje o nosso processo amoroso relacional com as pessoas porque temos sim pessoas que foram antipatia temos algumas antipatias da vida e como é que está isso dentro do nosso coração como é que está hoje às vezes não cabe procurar essa pessoa e pedir perdão mas conversa com Deus conversa com o seu Deus embrionário conversa com a sua consciência Deus entende Deus não tive eu não tive chance de pedir perdão mas eu estou tão arrependido me perdoa se eu fiz mal para aquela pessoa perdoa minhas falhas e eu vou entender melhor o que Jesus falou para Maria Madalena vá e não peques mais é esse o processo simples é esse o processo sim em nenhum momento Jesus a julgou só olhou para ela e falou vá e não peques mais o que faz a gente ser melhor é a gente conseguir olhar o hoje o agora com carinho e o agora que a gente tem se chama vida e aí a gente vai conseguir avançar dentro das nossas proposições dentro das nossas indagações dentro de tudo que a gente tem do nosso ser nós vamos conseguir avançar então vou trazer essa mensagem de de Hamed que eu assumo de Hamed para finalizar portanto teu destino está constantemente sob teu controle tu escolhes recolhes eleges atrás buscas expulsas modifica tudo aquilo que odeia tua existência teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes as fontes de atração e de repulsão na sua jornada vivencial não reclames nem te faças de vítima antes de tudo analisa e observa a mudança está em tuas mãos reprograma tua meta busca o bem e viverás melhor gratidão gente nós agradecemos tchau